Bom, eu tinha 75 centímetros por 1,5 Vou dobrar da maneira que eu mostro na imagem Vou pegar uma blusinha e vou cortar a parte de trás Primeiramente da blusa, tá? Essa blusa é minha de malha Eu dobro e Posiciono e corto Eu dou uma distância do meio De uns três dedos, tá gente? Assim Agora na parte de baixo Eu vou cortar um pouco mais Baixo E contorno a minha blusa Com isso eu vou ter duas peças Iguais Porque eu queria essa blusa mais pesada Mas Por isso eu separei duas peças Agora com mais 75 centímetros por 1,5 Eu vou dobrar da maneira que eu mostro na imagem Torcendo a blusa Assim Em seguida eu dobro mais uma vez E posiciono a minha blusa de malha Que eu usei pra cortar a parte das costas Depois de posicionar Eu vou ter Esse resultado Vou pegar minha blusinha E vou Começar A cortar ela Como eu mostro na imagem Contorno normalmente Assim Criando uma manga Como eu fiz na parte das costas Na parte da parte de cima Eu crio o ombro Com isso eu já vou ter a parte da frente cortada Vai ficar essa coisa doida aí mesmo, tá gente? Com isso eu também vou Vou ter a condição De ter essa parte da frente forrada, tá? Pra não ficar A parte de dentro feia aparecendo Agora eu vou abrir Esse desenho E vou Virar Pra eu poder Costurar tudo ao redor Assim Vocês vão ver que vai ficar uma coisa assim Diferente Mas vocês vão costurar toda a parte ao redor É só seguir o passo a passo Não tem erro Agora eu vou mostrar pra vocês Que Eu esticando bem essa blusa Essas duas partes Vocês vão ver que as mangas estão opostas E agora é só costurar tudo ao redor E eu vou deixar só um espacinho sem costura Como vocês vão ver em seguida Vai ficar assim Depois de costurar tudo Vou mostrar pra vocês como Como vai ficar Já ensaiando Essa parte da frente, ó E agora eu desviro E já mostro pra vocês Que eu vou É Abrir o buraquinho ali E vou puxar Pra ficar tudo Pro lado correto Pro lado direito Depois de esticar Eu vou ter esse resultado Vou esticar bem ela na mesa E eu já vou conseguir entender melhor Essa blusa, tá? Assim Agora eu vou Já fazer Isso E vou começar a desmanchar agora A lateral E O ombro, tá? Desmancha a lateral O ombro Depois de desmanchar Vou mostrar pra vocês Como tá ficando, ó Eu precisei desmanchar A costura que eu fiz Que tava forrada Pra facilitar na hora de costurar Na parte das costas, tá, gente? Então eu desmanchei isso tudo Onde eu tô mostrando Agora eu vou pegar A parte das costas E vou costurar Decote com decote, tá, gente? Só costure Depois de costurar Eu vou ter esse resultado Aí eu vou desvirar E já vou posicionar Minha parte da frente Sobre a parte das costas Antes eu só vou esticar Realmente aí a parte das costas Porque é tudo forrado, né? Então a gente tem uma certa Uma certa dificuldade aí Estica tudo Agora sim a gente Posiciona a parte da frente E eu vou me preocupar E mostrar pra vocês Que eu vou fazer Essa costura dos ombros Embutida, tá? Então vocês vão ver em seguida O que que eu tô fazendo É assim mesmo, gente A blusa, tá, gente? Mas é uma blusa linda Agora eu vou pegar E vou costurar os ombros Da maneira que eu mostro na imagem Faça isso dos dois lados Com isso eu vou garantir Uma costura embutida Após costurar Dos dois lados Fazendo essa costura embutida Eu vou ter esse resultado Que eu vou mostrar em seguida Assim que vai ficar Agora eu vou me preocupar Em mostrar pra vocês Como ficou a costura Dos dois lados E vou pegar Um retângulo Dois retângulos, na verdade De 17 centímetros Por 27 Mas antes disso Eu tenho que costurar As laterais, tá, gente? Costura as laterais da blusa Agora sim a blusa pronta E eu vou me preocupar Em pegar os dois retângulos De 17 centímetros Por 27 Para eu poder Criar o fim dessa manga Estou mostrando pra vocês Como ficou a blusa Está aí os dois retângulos Estou medindo pra vocês verem Dobro E costuro E costuro cada uma das partes Depois de fazer isso É só realmente encaixar Na manga Da maneira que eu vou mostrar agora Em seguida Mostrando só que eu costurei E agora eu vou encaixar Na manga E pronto Costure Depois de costurar Eu vou ter esse resultado Eu só estou cortando O excesso de tecido Para não ficar feio Agora é só esticar E vocês já vão ver Essa blusa E pronto Fica bem bonita, gente Eu amei essa blusa Espero que vocês tenham gostado Não é difícil de fazer Ficou na dúvida Volta o vídeo Deixa um like pra mim Tá bom? Que me ajuda muito E essa é a minha costura Obrigada por assistir E até a próxima